Fala galera, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante desta quarta-feira, dia 17 de junho, dia de forte alta por aqui na bolsa, mais de 2% na esteira, na expectativa pelo corte de juros do Copom que veio, né, corte de 75 pontos base, nova mínima histórica de juros por aqui, 2,25 a partir de agora e também com Eletrobras e Elbor entre os destaques corporativos. Vou comentar sobre tudo isso no fechamento de mercado de hoje. Direto ao assunto, né, o Copom veio depois do mercado, essa alta da bolsa foi antes da decisão do Copom, né, a bolsa sempre tenta antecipar esses movimentos e dessa vez o Copom respeitou ali, né, a unanimidade do mercado. Veio um corte de 75 pontos base, a Selic vindo para 2,25%, mas tudo isso já era esperado, né, o grande foco estava no comunicado do Copom e nesse comunicado o Copom disse que, né, os ajustes que ele já fez já estão, né, compatíveis com a nova realidade dos impactos da pandemia. Ele falou que um eventual ajuste será de forma residual. Na prática, o que que isso significa? A Selic pode cair mais sim, mas não é uma porta totalmente escancarada. A possibilidade de uma Selic a 1,5%, né, 1,5%, como alguns diziam, ela se esfriou, né, essa possibilidade passou a ser mais remota depois do comunicado do Copom. Outro fator que ajudou a gente hoje, além dessa expectativa pelo novo corte de juros, foi a fala do Paulo Guedes, o ministro da Economia voltou a falar da importância das reformas e defendeu, falou que quer fazer quatro grandes privatizações ainda esse ano, incluindo os Correios e a Eletrobras, né. Falando da única empresa entre as duas que tem capital aberto na Bolsa, a empresa de energia Eletrobras, as ações subiram mais de 10%, né, porque a expectativa de privatização da companhia tinha esfriado. E agora que ela voltou à pauta, aí sim o mercado voltou, né, a valorizar bastante as suas ações. Agora, é importante lembrar uma coisa, essas privatizações, elas precisam passar pelo Congresso Nacional, né, então não vai ser um caminho tão fácil assim, a gente aqui da Levante ainda continua mantendo aqui no nosso cenário base que a privatização da Eletrobras, se vier de fato, vai acontecer só em 2021, né, mas, enfim, trouxe um certo ânimo aos mercados, né, o Paulo Guedes quer fazer ainda esse ano, é complicado, enfim, a gente, né, prefere ser um pouco mais cauteloso e esperar para 2021. Outro destaque é Elbor, né, a incorporadora soltou o seu resultado trimestral na noite de ontem, na madrugada de ontem, né, E depois de 13 resultados, 13 trimestres consecutivos com prejuízo, né, dessa vez a empresa reverteu sua situação, apresentou um lucro, né, e o mercado valorizou isso, né, as ações subiram 16%, né, então a Elbor, se você olhar o resultado dela, a foto em si, né, não é um baita de um resultado, a foto não é lá as melhores fotos possíveis, mas a sequência delas, né, o filme, né, mostra, assim, essa recuperação da companhia, né, e eu pessoalmente acompanhei a teleconferência de resultados na tarde de hoje, né, e veio uma outra notícia ainda muito boa para a companhia, né, os executivos falaram que as últimas duas semanas foram, né, as melhores vendas dos últimos 90 dias, né, Então, outra boa notícia também, os estandes voltaram, né, ao público externo, né, os estandes estão funcionando, né, Claro, em horário reduzido, mas isso é uma boa notícia para as construtoras, para as incorporadoras, né, Então, as ações de Elbor aí merecem, né, de fato, esse destaque. E aí, por fim, último recado, a gente está com um novo sócio analista da Levante, ele veio com uma estratégia que já funciona há seis décadas lá nos Estados Unidos, Então, né, ele veio aqui para a Levante e a gente fez uma série de três vídeos gratuitos para explicar como é que funciona essa nova metodologia, totalmente diferente de tudo que a gente tem aqui na Levante, o primeiro vídeo desses três vídeos gratuitos já foi ao ar, e o segundo vídeo vai ao ar amanhã, se você ainda não sabe nem do que a gente está falando, o link está aqui embaixo, a inscrição é gratuita, ninguém vai te cobrar nada, são três vídeos realmente gratuitos, e eu espero que vocês vejam e curtam, porque realmente é uma metodologia de novo, diferente de tudo que a gente tem por aqui. No mais, é isso, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, valeu, até mais.